Meus amores, hoje eu estou aqui na Esther, loja da Esther, na frente do quiosque de sorvetes do McDonald's pra mostrar pra vocês as festas em promoção e mostrar o que chegou de novidades pra vocês, tá bom? Então vamos começar com esse conjunto, que está 125 aqui na loja da Esther, olhem. Gente, que lindo! Muito lindo mesmo o conjunto. Tem verde, rosa, que é tipo um pink, e esse dourado. Olhem que tudo. Ai, meu Deus, estou apaixonada por essa peça, ó, aqui da Esther. Aí tem calças em alfaiataria, as calças em alfaiataria continuam o mesmo valor, então vou mostrar pra vocês o que está em promoção. Eu comprei esse coro apedizinho a 55 reais, eu comprei ele no branco, agora nem tem mais o branco, só tem o lilás e esse, é, essa cor aqui, que é tipo um berinjela. Não está tão zoado isso daqui não, do meu. Veio bem bonitinho, paguei 55 reais, agora está 35 reais. Aí aqui também, meus amores, tem camisas, ó, essa daqui é novidade, que chegou aqui. Olhem essa renda. Estão vendo? A cor dela é esse lilás bem gostosinho que eu estou mostrando pra vocês, assim, uma cor bem bonita, com uma alfaiataria embaixo, que é um short saia. Ele é belíssimo, esse short saia aqui, pra mostrar pra vocês. Olhem. Estão vendo? Aí tem esse daqui também, ó. Olhem que lindo. O que eu mostrei pra vocês... Amiga, esse daqui tá saindo quanto? 130. 130, esse conjunto, olhem. Eu mostrei várias vezes pra vocês esse conjunto aqui, pra vocês verem, ó. Tem essas cores disponíveis aqui ainda, mas é um conjunto que dá pra você guardar pra próxima estação, gente. Pra próxima estação, não, pro próximo ano. Por quê? Porque ele é atemporal, não tem muitos detalhes e as cores são cores coringas. Ó, 100 reais o TED. Gente, TED dá pra comprar pro próximo ano também. Por quê? Porque TED já vem aí uns dois anos tendo modinha no inverno. Então compensa vocês comprarem pro próximo ano e guardar. Ó. Tem no roxo e pra vocês tá aparecendo um vermelho, mas é um pink. Aí vamos ver o que mais temos pra cá. Esse croppedzinho, ele é incrível de lindo. Olhem. Todo de TED também. Jaquetinha jeans. Ó, 50 reais promoção dessa blusa. Essa blusa geralmente custa aí 90 reais pra vocês, só as cores disponíveis. Vermelho, pink e lilás. Tá vendo? Olhem os detalhes dela. Que linda. Aqui, da loja da Esther. Ó. Calça alfaiataria, 45 reais. Promoção, 70 reais. O de trás também 70. Esse daqui. Quanto tá esse, amiga? O rosa? 60 reais o rosa, gente. Comprem pra vocês guardarem pro próximo ano, hein. Escutem o que eu tô falando. O ano que vem vai tá 200 pau de novo, tranquilo. Então, compensa bastante você comprar pra você guardar pro próximo ano. Ó. Blazer também tem aqui. Com os detalhes de pelinho. Na manga, tão vendo? Tá frio, né, frio. Forrado por dentro. Aí, ele sai na faixa de 110, né, alfaiataria. E tem algumas peças que são novidades. Quanto tá esse daqui, amiga? 110. E esse? Os dois, 110, ó. Que é a novidade que eu mostrei pra vocês que tinha em outra loja, que é assim. Eles vão na distribuidora, compra o pacote e vende mais barato. Ó, tão vendo? E aqui tem a outra cor disponível pra vocês, olhem. Tamanho PMG, tá? Tão vendo? Nossa, ele é belíssimo. A saia dele é super fluida, olhem. Super fluida mesmo. Aí tem o macacão no fúcsia. Nesse nude e no tom terroso. Ele fica lindíssimo no corpo. É calça pantalona e em cima é um cropped vazado, ó. Aí tem esse daqui que também é novidade. Também tem 110 desse. Tem muita coisa legal aqui, olhem esse. É caro da primavera-verão. Muitas coisas legais, ó. 45, 55. Tão vendo? As blusas aqui, elas estão com um preço extremamente bom, viu? Extremamente acessível aí, disponível pra vocês aqui na loja da Esther. Dentro do Shopping Voucher Premium. O que vocês acharam das novidades aqui da loja? Me contem aí o que vocês acharam. Olhem a super promoção que eu mostrei pra vocês. São peças incríveis. Eu estou buscando novidades pra mostrar pra vocês. Ó, loja número 154. Ela fica na frente do quiosque de sorvetes aqui no térreo do Shopping Voucher Premium. Eu estou buscando novidades aí de estações pra vocês. Promoções também. Que vale a pena você comprar esse ano e guardar pro próximo ano. Aqui as peças da loja dela. Tem bastante coisa que tá em promoção. Essas blusas aqui em cima, elas estão tudo, ó. 45, 55, 55, 50, 45 e essa daqui 40. Aí tem as duas de 70. Essas daqui, ó. Estão tudo 50, 55 reais. Então, tem bastante coisa em promoção que vale a pena vocês comprarem e guardar aí pro próximo ano. E esse super conjunto que é a novidade aí desse ano. Que acabou de chegar aí pra primavera, verão 2022. Gente, na internet eu comprei um igualzinho a esse preto por 300 reais. Então, olha, se eu soubesse que viria pro Brasil, esse modelo seria comprado aqui. Deixa eu já mostrar pra vocês as outras duas cores dele, ó. No verde e no pink, ó. As outras duas cores disponíveis desse modelo belíssimo. Então, gente, a loja fica aqui, ó. Essas são as informações da loja. Entrem no Instagram deles, que lá vocês vão encontrar peças ainda mais bonitas no corpo da manequim, das modelos. E aí vocês vão entender como ficam as peças no corpo. Então, meus amores, eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça de clicar no gostei. Comenta bastante aí embaixo que eu vou trazer novidades pra vocês, tá bom? Tô só esperando mudar a estação aqui, mudar as peças, que eu vou trazer novidades pra vocês. Comentem as lojas que vocês querem que eu grave de diferente pra vocês também aqui do Shoppings, que eu venho gravar. Eu gostaria muito de saber se vocês querem que eu volte a gravar Feirinha da Madrugada pra vocês. Se vocês quiserem, comentem aí embaixo que eu volto a gravar. Até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!